Ooooooooooo É louco aí não Bom galera, como muita gente me pediu lá no meu Instagram Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo Que já tem a marca registrada aqui do canal Que é meus pais reagindo a funk pesado, gente Exatamente Novamente estamos aqui, né? O tal do funk pesado, complicado, hein? Só que eu também vou reagir por quê? Porque faz tempo que eu não escuto funk Faz bastante tempo que eu não escuto funk Muito menos o pesado Não é verdade? É verdade Então eu vou reagir aqui com vocês também Então gente, é muito importante que você me siga lá no meu Instagram também Porque lá eu coloquei uma caixa de perguntas E vocês me mandaram várias músicas com funk pesado pra gente reagir aqui Então é só você me seguir lá no meu Instagram Que aí você pode participar de alguns vídeos, ok? Então vamos lá? Vamos lá fazer o quê, né? Tá preparado? Preparado eu não tô, peraí Essas músicas aí, eu nunca tô preparado, né? Mas fazer o quê, né? E a senhora? Não, não tô preparada não Mais ou menos, né? Mais ou menos Então tá, então vamos lá Primeira música, vamos ver Vamos começar um pouquinho mais leve? Vamos ver, é Vamos ver Então tá, vamos lá Eu tô chorando Mas vou superar É Primeira parte da música Tá chorando e vai superar Tem pausa Tem pausa? Tá bom Quer dizer o quê? Que de repente toma um gaião Um chifrudão Aí que o cara é curdo Tá chorando e vai superar Terminou com a menina Beleza, é Beleza Vamos ver Você tá brincando com quem só quis te amar Quem só quis te amar Então É, tá brincando com quem só quis te amar Então, por enquanto tá tá light Deve ter terminado Tudo certo É É Cornice, por enquanto Agora Você não tá valendo um real Pro seu amor foi bye bye Na sua **** Foi **** Ô louco aí Não Não Essa música aqui Eu confesso que eu já tinha escutado Porque muita gente aqui também vai conhecer Porque é a música de Instagram Assim, esse negócio de colocar nos stories Ah, pelo amor de Deus Entendeu? Muita gente coloca É Nada a ver É uma música dessa É música Ela começa até mais ou menos É, mas não Entendeu? Muita gente coloca no status. Funk pesado. Mas começou leve. Não é isso? Não, comparado com os outros. Vamos ver a próxima. A música começou leve. Depois é pesada. Vai lá, a próxima. Vamos ver a próxima. Quanto mais eu vou gerar, o Gui Max f*** mais... Meu Deus do céu. Meu Deus. Que isso? É Gui? Sei lá, é um idiota. É o nome do cara. Deve ser um... Nem vou comentar nada com o negócio dessa música. Essa daí já começou pesada. Quer continuar ainda? Tem mais ela? Tem, não acabou ainda. Meu Deus. Novamente. Quem que mandou essa música aí, hein, meu? É. Quem que mandou, hein? Você que mandou essa música aí, você sabe, né? É. Só pra provocar, gente. É. É. Repurra, 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 que eu sou p***. Nossa. Meu, quem fala isso? Não, essa, essa, pelo amor de Deus. Quem se xinga, né? Pesadíssimo. Quem se xinga? Pesadíssimo. Não, e essa mulher que tá cantando também é um imbecil. Falar um negócio desse, não é verdade? Empurra, empurra, que eu sou p***. É, não tem por que falar isso, né? Tipo, quem que fala isso? É loque, né? Que mulher fala isso? É loque, né? Entendeu? Mas tá, vamos. Eu vou continuar. E você vê, o ritmo dela não é chato, né? Não. Se fosse uma letra legal, né? Eu achei chato. Ah, mas não, o ritmo dela é legal. Vamos continuar. Vai. Repurra, 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 que eu sou p***. Ó. Pelo amor de Deus. Essa daí é feia. É feia. É pesadíssima, pesada demais. Não tem mais não, né? Não, não. Não tem mais não, né? Tem dessa daí? Ah. Acabou. Ah, tá. Me fez mal, né? Só que eu acho que agora... E também, pelo jeito, só fica nisso, né? É, é verdade. Só nisso. Vamos ver a próxima, então. Preparado? Já se prepara, hein? Preparado. Toquinho legal. É legal? Gostei do toquinho. É legal. Toquinho massa, massa. Dinheiro é o problema? É, dinheiro é o problema, né? Beleza. Para mim, parece aquelas músicas de vampiro, que tá todo mundo louco dentro da boate. Nossa senhora, que coisa idiota, meu. É verdade. Mas eu gostei do toquinho. Não, o toquinho começou legal, mas... Não, vamos participar. Andar, vamos lá. Você vai... Ai, não gostei não. Ai, no final tem. Tchau, tchau, tchau. Sempre tem isso daí, né? É... Tchau, tchau. Sempre tem. Não. Tem mais ainda dessa. Não. Não, não gostei. Não odiei. Essa música eu não gostei. É muito idiota. Gente, eu gostei do Toquinho. Não, comecei ali e foi legal. Mas depois... Eu só não gostei da letra. E a voz dele é mais macho do que... Parece que o cara tá muito louco, né? Eu sei lá. Parece que eles caras que tão muito loucos. Idiota. Começou a ficar nervoso que você tem um vídeo ali. É verdade. Vamos lá? Baile da Colômbia. Vai lá, vai lá com o Pablo Escobar. É, mas essas coisas só... É, meu amor de Deus. É, só, só... Só daquilo, né? É, só aquilo. É só a coisa do corpo, né? É. E coisa... Nem vou falar nada, porque se eu falar depois eu sou errado. Todo mundo vai me criticar se eu falar o que eu penso. Isso aí, então é melhor deixar quento, né? Tem coisa que é feita pra cagar. E tem coisa que é feita pra michar. Agora fica só ver. Tá com ralho. Deixa quento. Vamos pra próxima? Vai. Falei das novinhas, agora vou falar das coroas. Panela velha é que faz comida boa. Ó, essa é boa. Essa é da Santinha. Aquela velha é que faz comida boa. Já tem. É, falou da novinha, agora eu vou falar da coroa. Panela velha é que faz comida boa. Tem isso daí, vem ó... É, tem. É música antiga, é velha. É, não. Panela velha é que faz comida boa. É. Não, mas é, mais ou menos assim, é. Bom, vamos ver. Começou, né? Não quero saber idade, nem quero saber o tamanho. Tamanho? Não quero saber idade, nem quero saber o tamanho. Pode ser uma pessoa alta ou uma pessoa baixa. É. Tá light. A nova ou a mais velha. Tá light. Já c***i a filha, agora eu tô c***i na mãe. Ah, não. É. Aí. Agora fez todo sentido. Panela velha que faz comida boa. Agora eu entendi. Nossa, gente, eu não gostei. Não. Não, não. Eu não gostei. Eu achei uma falta de respeito. Me senti incomodada com isso. Que óbvio. Muito louco. Muito tom. Vamos lá pra próxima, hein? Acabou esse. Ah, é o outro, né? Porque isso vai rir também. Que tal look toda aberta. Ela botou de status. Sabe que meu mano é rico que acaba com ela. Não entendi nada do que ele falou. Também não entendi nada. Ela mudou de status. É. Alguma coisa status. É. Alguma coisa nisso. Nem cantar, sabe? É. Não, só... Parece que tá com o microfone de cala. É. Tem aqueles caras que seguram o microfone assim. É, que... Não dá pra entender nada. Tá, continua. Se eu falar, hoje o ZW te pega e te arrasa, olha aquela leitada. Leitada. Meu Deus. Não, eu não vou falar o que ele falou. Não, deixa quieto. É besteira, é besteira. Eu não, eu não entendi. É. É coisa à toa. É bobeira. Eu não entendi nenhuma palavra que ele falou. Também não. Também não entendi. Nem eu. Não entendi. Próxima, vamos pra próxima. Não, eu tenho mais. Tem ainda mais. Tem mais dela? Pelo amor de Deus. Deixa eu falar, hoje o ZW te pega e te arrasa, olha aquela leitada. Ela quer leitada, nada a ver, nada a ver, nada a ver, pega uma caixinha de leite, né? Longa vida e dá pra ela. Acabou. Tá resolvido o problema. Tá resolvido. Ponto, ponto. Tá resolvido o problema. Não, essa daí também não gostou. Não, é, muito boa. O cara, nem uma vai gostar. Não, mas tem umas que até que é legal. O toque, né? O toque, alguma coisa, a voz, alguma coisa assim. Mas isso daí não dá pra entender nada que ele fala. Não. Não, não dá pra entender nada. Também não. Na verdade eu não gostei de nenhum até agora. Não, é, foi isso aí. E não vai gostar também. É, não mesmo. Vai. Eu sou a princesa da favela e minha b**** é viciante. Gente, essa música, essa música, uma galera pediu, juro. Um monte de gente pediu lá no meu Instagram pra colocar essa música. Ah, é? Juro, meu Deus do céu. Muita gente, tipo, muita gente mesmo. Não tô exagerando, não tô falando de 10 pessoas. Pelo amor de Deus. Foram muitas, muitas pessoas. Também. Funk pesado tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Vamos continuar? Vai. Vem provar o coxinho dela. Novinho, tô instigante. Vem chupando no talento, meu c**** e diamante. Olha, meu. Gente, você pediu o quê? Pra eles mandarem funk pesado? Pelo amor de Deus. Dessa vez mandaram com gosto, hein? Mandaram. Mandaram. Valendo mesmo, hein? Sem dó. Sem piedade mesmo. Então, sem dó. Pelo amor de Deus. Quer continuar? Vai, né? Fazer o quê? No talento, no piquido, lambe, lambe, bota tudo na boca. Não tem isso, povo. Não tem isso, povo. Não tem isso, povo. Não tem isso. Não tem só palavrão, meu Deus do céu. Tá doido, não. Não, não. Isso daí não dá pra escutar. Não dá pra escutar. Se tiver mais, não quero escutar. Você vai dançar uma música dessa aí, sendo que a música tá rebaixando a mulher? Então, é verdade. Não é? Exatamente. Não pode rebaixar a mulher. É. Vamos continuar? Vai lá. Não, é outra agora. Ah. Relaxa, é outra. Melhor. Vamos lá. Fusca azul. Eu que sabotei o copo dessa p****. Aí, ó. Tá vendo, ó. Isso daí, olha só o que ele falou. Eu sabotei o copo dessa p****. O que quer dizer? Eu que sabotei o copo. Imagina, eles estavam numa festa, a moça devia estar tomando, ele sabotou. O que ele fez? Ele deve ter colocado alguma coisa na bebida dela. É verdade. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Isso daí, depois seus pais vão conversar com vocês. É. E tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tem certas festas aí que, às vezes, as pessoas colocam droga, esse tipo de coisa. Boa noite, senhora. É, tem isso daí. Boa noite, senhora. É, tem que tomar cuidado com isso daí. Mas, vamos lá. Dando palas de calcinha? Até então, beleza, né? Calcinha, todo mundo usa. Não, acabou já. Acabou? Só isso. É, tá bom. Mas é... De leves, né? É. É, mas ela tava na festa, mostrando de sainha curta, mostrando a calcinha. Você vê quem é isso? E isso porque sabotaram o copo dela. Porque ela ficou muito doida. É verdade. Ela ficou doida na festa. Interpretação. Não, é, mas é... Tá certo. Bom, menosprezou a mulher de novo. Acho que todos os fãs pesados vão menosprezar a mulher. Pode ser, vamos ver. Então agora vamos pra última música. Graças a Deus. Graças, graças a Deus. Ah, doido? Só música cabeluda. Pelo amor de Deus, hein? Que dessa vez pegaram pesado, hein? Pegaram. É. Tá louco? Eu deitado na minha cama, Netflix na TV. Netflix. Beleza. Normal. Normal. Netflix na TV, normal. Melhor coisa, né? Na madrugue ou na recaída, te vi que chama a bebê. Meu, tem uma raiva dessa risada. Você não tem noção. É risada forçada, risada de idiota. Ah, né? Falou de novo a risada. Gente, parece a risada do Denver, de uma casa de papel. É verdade. Igualzinho, corre ele rindo aí pra mim. Ai. Ah, ah. Ô, mas é... Ai, gente, ó. Idiota, meu. É que eu vou acionar meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar. Gostei. Eu vou acionar meu contatinho. Vou acionar meu contatinho, vai ligar pra alguém. Beleza. Até agora eu gostei. Light. O toquinho é legal, entra na cabeça. Você é uma luz. Vou acionar meu contatinho, ela vai brotar, vai brotar. Vai brotar, vai brotar. É, olha aqui meu telefone. É. Ah. Mac Mac no escuro e depois... O que ele falou? Sei lá. Mac Mac no escurinho. Mac Donald. Mac Donald. Não, mas eu quero saber o que ele falou. Não dá pra entender. 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 Mac Mac no escuro e depois... Eu só entendi assim... Depois de uma porra. Olha, você tem que gravar um funk. É, é verdade. Imagina só. Ia fazer um sucesso. Nossa. Meu Deus. Maravilhosa. Papista, as meninas ficou doida. Começou a correria. Tá afobada, vem tranquila. Tá um cidadão na minha. É, não é... Tá afobada, tá tranquila. É. Mas homem... Ele fala um negocinho depois aí. É. Então. Afinal, ele falou que não tá na minha. Mas ela não falou o quê? Não falou o quê? Você tá na cadeira. Em vista das outras, essa tá de boa. Tá de boa, é verdade. Dessa vez... Dessa vez foi, mas ó, pegaram pesado. Pegaram pesado, hein? Aqui é a lama do diamante? É. Meu Deus do céu. Eu, hein? Quem mandou essa música aí, o cara tava animado mesmo. É, mas não foi só uma. Foi essa daí que foi. Várias pessoas? Várias pessoas, né? Então, não sei, gente. Caramba, daí não tem nem como colocar, gente. Não. Meu, muita gente. É, é muito palavrão. Na verdade, pra falar a verdade pra vocês, eu não queria colocar essa música, na verdade. Ela é pesadíssima. Porque ela é muito pesada. Aí eu fiquei com medo do YouTube, né? Pra as pessoas que assistem, né? Tudo isso. Mas, como foi muita gente que pediu, gente, não tem como. Porque foi muita gente. Sério, foi muita gente. Tá vendo como que é importante que você me siga lá no meu Instagram? E aí pode dar sugestões. Dê sugestões, é verdade. É, pode participar de uma outra forma no canal, né? Isso, pode participar dos vídeos pra gente interagir melhor. Então, se você gostou desse vídeo, não sai do que se enxergar o seu like. Se inscreve aqui no canal também. E ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Então é isso. Um grande beijo pra todos vocês. Olha o jeito que eu falei. Um grande beijo pra todos vocês. O senhor tá rindo já? Minha mamãe tá lá atrás, assim, mais em cima. Deixa o like, se inscreve no canal. Você falando e ela fazendo. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.